Alô, 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 aqui tem o paladar e ainda tem Trabalhar e a minha sustância que você não vira um sinal Você não vai montar, mas eu que sou Porque tá cada vez mais tão de raiz no céu 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 Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Moira, 좋은 Alô, Alô Alô, Alô Alô De um dígito de um pão, de ninguém, eu De um gringo, de um gringo de mim Doce o cinco Ou seja, ou seja, Legenda por Sônia Ruberti